Estou aqui bem rapidão, né, pra avisar quem quiser mandar um fone de ouvido pra mim do lapela pra não ter que estar segurando com a mão, aceitam Então, bora falar aqui um assunto importante O passeio do bug tem três valores, né Tem de duas horas, que é R$200, tem de quatro horas, que é R$250 E tem de seis horas, que é R$500 Então o pessoal tá falando que o passeio do bug é R$150, seis horas Ótimo, parabéns pra você, pode ir, você quer fazer fácil Mas a um por aí, passeio do bug nesse valor, você gosta do visto Ele tá empurrando o bug no passeio Porque geralmente quem valoriza o seu serviço, consegue o preço tabelado Ou então quem faz o passeio é menos R$150 A menos do valor certo, né, que é duas horas, R$200 Quatro horas, R$56,00, quer dizer, pode ser que não seja um bug cadastrado Ou seja, placa cinza Aí duas coisas, ou você vai empurrar o bug no passeio Ou a prefeitura vai parar o carro e mandar você descer Aí é isso que eu tenho Se quiser fazer o passeio do bug, já sabe os valores São seis horas, R$150 Quatro horas nesse momento E duas horas no zero É isso mesmo, valeu, tamo junto Aí fica a dica aí, né, que quiser fazer R$150 Tamo junto Amizade é a mesma coisa fazer Só que é um foranho de ouro Rapaz que mexe a parceria Ele não trabalha menos R$200,00 Sei que é meu seguidor, que tem desconto e tal Mas a gente tem conta pagar também, né Vocês não sabem, né Eu deixei meu emprego pra gravar pro YouTube E viver das comissões Aí se não tiver passeio Que me dê retorno Me dê umas conversãozinhas boas Aí eu vou ter que voltar pro emprego fixo E abandonar o canal do YouTube Aí vocês vão ter mais minha presença aqui Infelizmente Aí é isso aí, né O passeio do bug Ele tinha me chamado, né Pra pegar uma carona Até onde eu moro Que é meu vizinho Só que eu vim de bike Aí eu terminei aqui Nem querendo fazer o passeio Mas é isso aí, pessoal Abandonei o serviço, né Pra dedicar tempo a vocês E geralmente, né O pessoal chega Aqui no porto Aí não dá nem obrigado pelos vídeos Já vem já As casas de desconto, né Aí vamos ser humanos Vamos pensar direitinho E é isso aí Tamo junto, valeu Porque essa chuva agora Que também Tem essa, né De gravar pro YouTube Com vocês Do nada Chega uma chuva top Massa Que o tempo fecha do nada Muitas vezes, né Leva um alto estoró mesmo Adoeço Passa uns dias sumido do canal Mas é isso aí Vida que segue, né Valeu Tamo junto Olha lá a chuvinha Fechou Valeu